Emendou de primeiro. Aí o Fabinho. Aí vai ele. Pro Zequinha, saiu o goleiro. Obrigado, aí saiu o Pestana pra cometer a primeira falta. Interessante, é a primeira falta do jogo, né Jair? Exatamente, restando 14, 15, primeira falta do jogo, falta do goleiro Pestana da equipe da Bontorantim. Tá aí colocado o Fabinho e também o Márcio. Ele rolou pro Zequinha e o gol. Gol! Zequinha! Para a Perdigão. E veja aí, confira. A gente livra a cara do Pestana porque tinha...